Olá pessoal eu Glossa Regina aqui com vocês e hoje o foco é essa plantinha aqui a belemília assistam belemília dentilária jasmin azul ou plumbago são os nomes populares a belemília é um arbusto semilenhoso e de forma irregular muito ramificado podendo atingir até 2 metros de altura suas folhas são de cor verde clara ovais com a base mais fina as flores são tubulares pequenas de pétalas livres arredondadas nas cores como avermelhado o branco o azul o púrpura ou o rosa delicadas em forma de pequenos buquês é mais comum encontrarmos espécimes de flores azuladas o seu cálice tem pelos glandulares que segregam uma substância viscosa capaz de capturar e matar insetos versátil e rústica a belemília é bastante utilizada no paisagismo usada para cercas vivas e pode ser tutorada como trepadeira pode ser cultivada pleno sol ou meia sombra isolada em conjuntos ou como cerca viva não é muito exigente em fertilidade e pode se renovar a folhagem estimular a floração com podas regulares multiplica-se por estacas mergulhia e sementes e é tolerante ao frio para a propagação por estaquia separe ponteiros e pedaços macios de ramos evite os lenhosos corte deixando cada estaca com os 8 a 10 centímetros dos ramos laterais da planta com duas a quatro folhas e duas gemas agradeço a todos que curtiram comentaram compartilharam e se inscreveram no canal até o próximo vídeo